Estamos de volta com as notícias de um dia que está complicado para os passageiros do transporte público em Suzano, né Lenina? É verdade, desde de manhã os sindicatos dos rodoviários da região fazem uma manifestação em frente ao Terminal Norte. Muitos passageiros foram pegos de surpresa com toda essa situação. Então a gente vai falar ao vivo com a Sandra Redivo, que desde o começo do jornal você viu que está lá no Terminal Norte. Como é que está a situação aí agora, Sandra? Boa tarde. Boa tarde, Dino. Boa tarde, Lenina. O terminal está fechado, na verdade ele foi fechado hoje bem cedo, os passageiros já não conseguem mais entrar. E segundo o sindicato, essa situação vai ficar assim até pelo menos 3 horas da tarde. Não existe mais serviço de transporte aqui em Suzano, pelo menos até as 3 horas da tarde. Aqui nós estamos vendo alguns ônibus no terminal. Esses ônibus, eles estavam circulando durante a manhã em alguns bairros. Eles chegaram aqui, os passageiros desceram, saíram do terminal, mas esses ônibus não estão circulando. Eles estão parados. Quem está fora não entra. E nós chegamos aqui hoje bem cedinho para acompanhar desde cedo como foi essa paralisação. Veja na reportagem. Os sindicalistas começaram a manifestação por volta das 8h30 da manhã dentro do Terminal Norte em Suzano. Ainda havia passageiros esperando o ônibus quando o caminhão de som começou a anunciar o protesto. Muitas pessoas concordam com a atitude da categoria. Eu acho que tem que ter segurança e uma boa segurança para os motoristas trabalharem em paz. Porque não está tendo segurança, nem para a gente e principalmente para os motoristas. O protesto criado pelo sindicato dos trabalhadores rodoviários de Mojidas Cruzes, Suzano e região é para pedir mais segurança nos ônibus. Segundo a empresa que opera na cidade de Suzano, só esse ano já foram registrados 119 casos de vandalismo em ônibus. E três veículos foram incendiados. Por isso, muitos motoristas e cobradores trabalham apreensivos. Antes de qualquer pessoa pegar o trem ou pegar o metrô, os motoristas já estão na rua. Duas e meia da manhã, esses são trabalhadores também que estão atrás do volante. Então a gente pede o que? Paz. Paz e segurança para esses motoristas. Antigamente chateavam fogo no ônibus, não agrediam o motorista. Hoje estão agredindo os motoristas e todos os motoristas não estão querendo mais trabalhar. Segundo o sindicato, o protesto é pacífico. Por volta das nove e meia da manhã, o caminhão deles bloqueou a saída dos ônibus. Alguns passageiros tiveram que descer. Deixaram o ônibus sair, né? Tamparam ali na frente. Agora eu com criança, com hora marcada para chegar na natação, tem que atravessar e andar tudo isso. Já teve que descer? Claro. E a passagem? A senhora já pagou? Não, eu não pago, mas ela paga. E aí, como é que faz? Fazer o quê, né? Tem que ir de pé. Por volta das dez horas, o terminal foi totalmente fechado. E os passageiros eram avisados já na catraca. Agora eu vou esperar o ônibus aqui fora. Se passar ainda, na onde eu moro, só passar um ônibus a quase 40 minutos, vai ficar difícil para pegar até, para ir para lá, porque não tem ônibus. Nenhuma alternativa. Está meio perdido agora. Estou. Não sei o que fazer agora. Os ônibus que estavam aqui, que deixaram os passageiros aqui, eles saíram do terminal em carreata e eles começaram a circular. Estão circulando ainda por algumas ruas aqui de Suzano. A intenção é, até as três horas da tarde, esses ônibus voltarem aqui para o terminal. E aí, segundo o sindicato, a promessa é de que o serviço volta ao normal. Bem, a Radial, que é a empresa responsável pelo transporte coletivo aqui em Suzano, disse que está estudando os custos, está analisando os custos da empresa para mandar tudo isso para a Prefeitura para fazer uma solicitação de aumento de passagem. A Prefeitura, por outro lado, disse que já recebeu esse pedido da Radial e está estudando a possibilidade desse aumento. E está também vendo, junto com a Secretaria de Transportes aqui do município, uma forma aí de resolver essa situação antes das três horas da tarde para fazer com que o serviço de transporte público volte a funcionar. De qualquer forma, a situação que nós temos no momento é essa. O terminal está vazio, os ônibus não estão aqui, os passageiros não podem entrar e muita gente aqui na frente reclamando não sabe do que aconteceu, mas por enquanto ninguém tem transporte coletivo aqui em Mojidas Cruz. Aqui, desculpa, aqui em Suzano. A Polícia Militar, que durante a manhã acompanhou aqui a saída dos ônibus, ela não respondeu ao nosso questionamento sobre a situação nesse momento aqui na cidade. Então, por enquanto, a situação é essa. Dino, Lenina, Suzano está sem transporte coletivo. Obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra. Uma situação complicada. Vamos ver como fica até o fim do dia. E a Polícia Militar acabou também não respondendo ao nosso questionamento sobre o que dá para fazer para a segurança desses trabalhadores, que é o que eles esperam também trabalhar com um pouco mais de segurança, com paz no trânsito e executando cada um o seu trabalho. É verdade.